Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Mostra o que é amor para essa rapaziada, DJ Quero ouvir, demorou, hein? Demorou Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas o dia foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho, ser teu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar andando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto odorou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor tornou-se a miséria Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas o dia foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto odorou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor tornou-se amizade Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você É que eu moro na estrada da posse Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Eu digo para a gente Eu digo para a gente Eu digo para o mundo que eu amo você